Dois, três, quatro Instrumentos Um, dois, três, quatro Atenção, vai começar a voz Um, dois, três, quatro Comecei a tentar encontrar uma resposta Só que não encontrei Eu tentei me distrair na ilusão Eu pensei que sozinho poderia entender Me encontrei um lugar Tô vazio, sem luz, sem dó, nem compaixão Mesmo assim, uma luz chegou no fogo E foi que então consegui Escalar, chegar ao alto e sair Refrão Um, dois, três, quatro E eu vi Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma voz dizendo Vem pra mim Eu vi As feridas por quais posso de sorrir Introdução Eu vi Um, dois, três, quatro Lado B Um, dois, três, quatro Eu tentei confiar Me arriscar Talvez pode ser bem melhor Que viver Sem saber pedido Qual a direção Entender Que só um caminho Não pode me fazer Morrer Para mim Me entregar E saber que o teu amor é bem maior Não falhar Eu achei a salvação na tua voz Me enrolei Mas o teu amor tirou minhas faixas Eu andei Um, dois, três, quatro E eu vi Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma voz dizendo Vem pra mim Eu vi As feridas por quais posso de sorrir Refrão novamente Um, dois, três, quatro Eu vi Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma voz dizendo Vem pra mim Eu vi As feridas por quais posso de sorrir Ponte Eu vi Um, dois, três, quatro Ele estará contigo Até o final O sol de creio É só me deixar E só me deixar E a vida do coração Para receber Solo, guitarra Um, dois, três, quatro Refrão novamente Um, dois, três, quatro Eu vi Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma luz brilhando para mim Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma luz brilhando para mim As feridas por quais posso de sorrir Refrão novamente Um, dois, três, quatro Eu vi Uma luz brilhando para mim Eu vi Uma voz dizendo Vem pra mim Eu vi As feridas por quais posso de sorrir Eu vi A vida Tchau 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 Tchau